Então, essa refatoração da remoção do to-do é uma precaução que eu aconselho que você tome quando for manipular DOM de uma aplicação que está em mudança constante. Quanto mais cedo você absorver esse conceito, as chances do código das suas aplicações quebrar vão ser menores. Então, eu já abri o meu projeto e aqui no index.html, a gente tem as LIs que representam os to-dos e uma forma de refatorar essa remoção do to-do é fazer com que tanto essa li que representa o to-do quanto esse ícone da lixeira tenham um atributo data e que esses dois atributos data recebam o mesmo valor. Porque se eles tiverem o mesmo valor, eu posso fazer com que quando a lixeira for clicada, o elemento do DOM que contém o atributo data com o mesmo valor do atributo data da lixeira seja removido. Então, para adicionar um data to-do nos to-dos que já existem, eu vou selecionar a abertura da li seguida da class, vou pressionar CTRL-D duas vezes para que todas as ocorrências das li sejam selecionadas, vou pressionar AND para mover o cursor do mouse para o fim da abertura da tag, e antes do final, eu vou inserir um data traço to-do, que por enquanto vai ficar vazio, vou copiar e colar esse atributo aqui no final da abertura do ícone da lixeira, e vou renomear ele para DATA TRASH, e agora eu vou para a linha de cima, e aqui no final do conteúdo do SPAN, como o conteúdo de cada SPAN tem uma quantidade de palavras diferentes, eu vou segurar SHIFT e pressionar HOME, e vou manter o SHIFT pressionado, enquanto eu volto o cursor e copio o conteúdo do SPAN. Então agora eu posso adicionar esse conteúdo como valor tanto do DATA TODO quanto do DATA TRASH. Feito isso, eu vou salvar, e aqui no template HTML do TODO, que a gente está gerando aqui no app.js, eu também preciso inserir os atributos DATA na LI e no ícone da lixeira. Então, eu vou inserir um DATA TRAÇO TODO, que recebe a interpolação do INPUT VALLEY, vou renomear esse DATA TODO da lixeira para TRASH, e aqui abaixo, por enquanto, eu vou comentar esse IF, que usa o PARENT ELEMENT, e aqui acima, quando o clique no L acontecer, eu quero exibir no console o valor do atributo DATA do elemento que foi clicado, e eu vou fazer isso através da propriedade DATA SET, que retorna o valor de todos os atributos DATA TRAÇO ALGUMA COISA que o elemento tiver. Então, console.log, que recebe CLICKEDELEMENT.DATA SET, e se eu salvar, se eu clicar na lixeira, a gente vê um DOM STRING MAP, que é um objeto que contém uma propriedade com o mesmo nome do termo que foi inserido depois do traço do atributo DATA, e essa propriedade armazena o valor do atributo. Se eu clicar na li, eu obtenho um DOM STRING MAP que contém o valor do DATA TODO, e se eu clicar no SPAN da li, um DOM STRING MAP vazio é retornado, porque o SPAN não contém um atributo DATA. Ou seja, se aqui no DATA SET eu encadear a propriedade TRASH e salvar, se eu clicar no SPAN, como ele não tem um atributo DATA TRASH, UNDEFINED é retornado, se eu clicar na LI, ela também não tem um atributo DATA TRASH, e UNDEFINED é retornado, e se eu clicar na lixeira, como ela tem um atributo DATA TRASH, o valor desse atributo é retornado. E a gente sabe que UNDEFINED é um valor FALSI. Então, como essa expressão só retorna uma STRING preenchida, que é um valor TRUTH, quando eu clico na lixeira, que é o único elemento que tem um atributo DATA TRASH, eu vou inserir um IF, que vai checar o valor que essa expressão retorna. Ou seja, se essa expressão retornar um valor TRUTH, significa que o elemento que contém o atributo DATA TRASH, DATA TRASH foi clicado, que é a lixeira, e então eu posso remover a LI. Se essa expressão retornar UNDEFINED, significa que o elemento clicado não foi a lixeira, então esse bloco do IF não vai ser executado. Então, se a lixeira foi clicada, eu quero remover o elemento no DOM, que contém o DATA TODO com o mesmo valor do DATA TRASH da lixeira. Como que eu posso fazer isso? Para começar, quando a lixeira for clicada, eu posso exibir a referência da LI que tem que ser removida no console. Então, console.log, que recebe document.querySelector, que vai receber o seletor CSS da LI, que tem o DATA TODO com o mesmo valor da lixeira clicada. Então, colchetes, DATA TRAÇO TODO, recebe uma interpolação dessa expressão que contém o valor do DATA TRASH, e eu preciso transformar essa string em uma TEMPLATE STRING, e se eu salvar e clicar no SPAN, nada acontece. Se eu clicar na LI, nada acontece. Mas, se eu clicar na lixeira, a gente vê a referência da LI que contém a lixeira. Ou seja, o valor do DATA TODO da LI é o mesmo valor do DATA TRASH da lixeira. Isso significa que eu posso remover essa LI da lista. Desculpa, da lista não, da tela. Da lista também, né? Porque isso aqui é uma UL. Então, eu vou remover esse console.log e vou encadear o método REMOVE nessa referência da LI. E se eu salvar e clicar na lixeira da terceira LI, ela é removida da tela. Se eu adicionar uma lixeira, desculpa, adicionar um TODO, e clicar na lixeira dele, ele é removido da tela. E se eu inspecionar essa UL, a gente vê que ela tem só duas LIs, porque a terceira LI foi removida. Então, agora, eu posso deixar essa função mais legível começando por essa expressão que o if está recebendo. No que essa expressão está resultando? Ela está resultando no valor do atributo DATA TRASH. Então, aqui acima, eu vou inserir uma CONST TRASH DATA VALLEY que recebe essa expressão. E eu vou substituir as duas ocorrências dessa expressão pela TRASH DATA VALLEY. E se eu salvar e clicar na lixeira, a LI continua sendo removida. Então, agora, eu posso armazenar a referência dessa LI em uma constante. Então, aqui acima, eu vou inserir a CONST TODO que recebe a referência da LI. Vou inserir a TODO antes da invocação do REMOVE. Agora, observa que essa parte do código só existe para remover o TODO se o elemento clicado for a lixeira. Ou seja, a gente pode isolar esse código em uma função REMOVE TODO IF TRASH WAS CLICKED ou simplesmente REMOVE TODO. Então, aqui acima, eu vou inserir uma CONST REMOVE TODO que recebe uma função. E dentro dessa função, eu vou colar esse código. Só que observa que logo na primeira linha, eu preciso da referência do elemento que foi clicado. Para obter essa referência, essa função vai ter um parâmetro CLICKED ELEMENT e dentro da função do evento, eu vou substituir esse código pela invocação da REMOVE TODO e como argumento dessa invocação, eu vou passar o CLICKED ELEMENT. Se eu salvar e clicar na lixeira da terceira LI, ela é removida da tela. Se eu adicionar uma LI e clicar na lixeira dela, ela também é removida da tela, então esse refactoring não quebrou a aplicação.